A MF Professor Hélio Augusto de Souza é a campeã dos Jogos Escolares 2022. A escola conquistou 228 pontos nesta edição e os alunos receberam o troféu com muita comemoração. Os Jogos Escolares movimentaram as equipes entre junho e novembro, com 10 modalidades esportivas, que além de exercitar os alunos com as atividades físicas, reforçam valores que eles levarão para a vida toda, como dedicação, trabalho em equipe, disciplina, respeito e união. Muito feliz, muito alegre, pessoal, a gente trabalhou todo mundo junto, a gente foi bem, a gente deu o nosso melhor e que continue assim. O Top 5 dos Jogos conta com as escolas Leonor Pereira Nunes Galvão em segundo, Luísa Levi na Aparecida Borges em terceiro, Jacira Vieira Baracho em quarto e duas unidades ficaram empatadas e dividiram o quinto lugar, Antônio Palma Sobrinho e Mercedes Carnevale Clan, concorrência acirrada e competições de alto nível, que elevam ainda mais o tamanho da conquista, especialmente para quem disputa pela última vez. Eu me sinto muito honrado por ter ajudado a escola a ter ganhado esse prêmio, que é muito difícil. É o meu último ano na escola, desde 2016, percorrendo para tentar ganhar esse título, né? E hoje, no último ano, fechando com chave de ouro na escola. Mais notícias você confere no site e nas redes sociais da Prefeitura. E aí